E no Rio de Janeiro, carnaval e defesa da democracia andam juntos. O bloco Ladrão de Corações, uma homenagem ao ex-presidente Lula, usou alegria e muita ironia na sua concentração no centro da cidade. Tem samba e tem militância. A esquerda tem compromisso com a alegria, com a festa, com a rua, com a confraternização. A esquerda é de luta e a esquerda é festeira. E está gritando Lula, 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 porque Lula simboliza esperança, alegria, um futuro brilhante para o povo brasileiro. Carnaval da resistência, o bloco Ladrão de Corações reuniu no centro do Rio defensores da democracia e do direito de Lula ser candidato. Um ato diferente, sem discurso, sem palanque, mas com muita animação. Sobra criatividade nas fantasias. Cândida ironiza a falta de provas no processo contra o ex-presidente Lula. Porque Lula é inocente e porque eu quero prova. E agora não tem? Nenhuma. A bacharel em direito se inspirou na injustiça. A inspiração é a perseguição pelo judiciário que o Lula está sofrendo, não tendo material provatório suficiente para ensejar uma prisão e também ao judiciário em geral. Vandira veio de fã número um. A admiradora do Lula e suas realizações, eu resolvi me fantasiar em toda a minha roupa em homenagem ao Lula. Eu tenho grande admiração, considero que foi o maior presidente que nós tivemos desde que eu nasci. É verdade que Temer também esteve presente. A gente tem um ditador vampiro na presidência sugando nosso sangue, fazendo uma série de reformas aceleradamente, tirando nossos direitos, destruindo nossos direitos, entregando, acabando com a soberania do nosso país. Lula estava nas camisetas, algumas com muita história para contar. Essa camisa foi feita por uma campanha sindical do Lula, quando ele estava sendo perseguido já, pela ditadura militar no início dos anos 70. Então a luta não acabou nunca. Perde-se uma batalha, mas a guerra continuou. As músicas davam recados. Essa música vai em homenagem para todas as pessoas que usufruíram ou usufruem de algum programa social implantado pelo PT nos 13 anos de governo e hoje, infelizmente, ingratamente, bate para ela. É carnaval, mas entre sambas e marchinhas, um outro ritmo que une os que há tempos entregaram os seus corações. O Lula, o Lula, o Lula, o Lula...